E aí galera, vamos fazer um vídeo aqui para ensinar como que faz um site no Web2U Primeiro você entra lá, web2u.com.br Ele vai entrar no site Vai ter um botão cadastros bem grande para vocês verem Para fazer o cadastro bem simples, vocês vão lá, escrevem o nome Vou colocar meu nome aqui Qualquer e-mail que vocês tiverem para cadastrar, vou colocar o contato Vou colocar um teste aqui só para vocês verem A senha tem que ser no mínimo 4 caracteres Após isso ele te redireciona uma página para você escolher o seu tema do seu site Tem alguns temas que posteriormente vai ser criado vários outros Só questão de tempo Vamos escolher esse aqui Out com destaque Continuar Pronto, já está criado o seu site Você vai ser redirecionado para você Esse aqui é o seu administrador geral Você vê seu site, você clica no meu site Pronto, seu site já está criado Para acessar seu site vai na web2u.com.br Barra teste 3 Que é o nome que você colocou no seu site É isso gente Está criado seu site Após isso, confiram outros videoaulas que eu vou fazer Alô